Nós somos o Fox Sports, estamos chegando com um jogo histórico, o clima é muito agradável, o gramado está um tapete, a arbitragem terá o Lúcio Cardoso, o Rogério Coutinho e o Sérgio Bezerra, o Edmundo está aqui, o Leandro Queçada também, perecer início de jogo, dificultar a saída de bola, marcando pelo lado do campo, subir a marcação para jogar nas costas dos volantes e dali pode sair o passe decisivo. As equipes estão perfiladas aqui no gramado, ali o tradicional cumprimento dos jogadores, a torcida faz um barulho realmente muito grande. O árbitro autoriza e a bola rola. Zagueiraço. E o árbitro, o árbitro a zero. Volto com vocês aí. Meu Deus do céu, que momento, hein, rapaz? Ao vivo com a gente, batendo um papo, que resenha que rolou aqui no nosso intervalo. Agora vamos aproveitar, segundo tempo. Vamos desfrutar aqui no Fox Sports. Estou com a Nadine Passos, com o Gudrian, com o Paulo Lima. Jogadores para não ficarem parados, né? É dia de treinamento. Quem não está jogando, vai fazendo a atividade. E o drone subindo para... Quando o apito ao árbitro...